Polícia Federal desarticula uma organização criminosa de falsos policiais que fazia roubos em rodovias. Ô, Licurgo, eles faziam passar por policiais? É pra fazer tudo isso? Isso mesmo, Riva. Sabe aquela história ladrão que rouba ladrão? Então, era exatamente essa a estratégia, era essa a dinâmica dessa quadrilha que foi desmantelada aí pela Polícia Federal. Eles tinham roupas de policiais, as armas que os policiais usavam, inclusive viaturas caracterizadas como se fossem da polícia. E assim, eles faziam falsas abordagens, falsas batidas, e aí conseguiam roubar mercadorias e drogas de outros contrabandistas e outros traficantes. Pra isso, eles tinham ajuda também de olheiros, que passavam aí as informações pra eles, falavam, ó, daqui a pouco um carro tal, com característica tal, vai passar aí carregado com mercadoria, com isso, com aquilo, com celular, e aí eles iam lá, faziam a abordagem, a falsa abordagem, e conseguiam roubar essas mercadorias. Diante disso, a Polícia Federal desenvolveu uma investigação, que levou seis meses aí de investigação, e aí culminou na Operação Interceptor, que faz alusão justamente ao que eles faziam, o pessoal da quadrilha, que era interceptar essas quadrilhas. 60 policiais federais cumpriram sete mandados de prisão preventiva, 11 mandados de busca e apreensão a 15 veículos, sequestro de cinco imóveis e o bloqueio de 50 contas. Estima-se que essa quadrilha tenha movimentado cerca de 50 milhões de reais. Agora, eles estão sendo processados por crimes de roubo, tráfico internacional de armas e drogas, contrabando e também descaminho. O principal suspeito da quadrilha, o líder, vamos dizer assim, ele teria movimentado nos últimos meses nove milhões de reais. E todo esse dinheiro, além de dar uma vida de luxo para todos os integrantes da quadrilha, suspeita-se também que esse dinheiro financiava uma famosa quadrilha de traficantes da capital paulista. A Polícia Federal agora está investigando essa questão de depósitos suspeitos em contas de traficantes também que moram na capital paulista. Então, uma grande investigação da Polícia Federal, várias pessoas foram presas e muita coisa foi apreendida. Contigo, Riva.